Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no jogo Spintares Mad Runner, para poder fazer um off-road insano com esta Ford F-150, que é uma das preferidas de muitos, por ser a última F-150 toda quadradona raiz. E esse carro ficou em fabricação de 92 até 97 nessa geração, e é um carro que tem um motor V8 e tem um motor 6 cilindros em linha, são duas opções. Se for V8, nessa aqui do jogo, ela vai ter 210 cavalos e 38 kg de torque, para a gente poder usar todos eles aqui no off-road insano. Lógico que é um carro que não foi feito para performance, para ser um carro rápido, ele foi feito para ser bruto no off-road. Nós temos algumas opções disponíveis aqui, para nos auxiliar a passar pelo off-road. Por exemplo, a tração integral e temos também o bloqueio do diferencial para situações mais extremas ainda. Então, vamos aqui procurar a nossa estradinha off-road. Eu sei que lá na frente, depois, a gente vai ter. Tem uma entradinha aqui, mas eu quero ir na outra, que é um pouco mais insana. A gente vai colocar essa caminhonete aqui a toda prova. E se você gosta da ideia, já desce o dedo no like, já se inscreve no canal, e me segue lá no Instagram, que é o Luan.youtube. Aqui na frente a gente tem uma serralheria, mas a gente vai pegar uma estradinha aqui do lado. Estamos apenas com a tração traseira. Vamos ver como é que ela vai sair aqui. Apenas tração traseira. A física desse jogo é muito realista. Então, assim, é atoleiro mesmo. Quem acompanha o canal aí sabe que eu tenho um quadro de atoleiros no Forza Horizon 4. Mas esse jogo aqui é o atoleiro verdadeiro. A física influencia muito. Então, é um jogo de estratégia. É diferente de todos os outros jogos de rali. Isso aqui é um jogo de estratégia. Vamos ver até onde a gente consegue ir com a tração traseira apenas. Que é uma picape originalmente com tração traseira. Vamos ver aqui como é que a gente consegue sair aqui do atoleiro. Diferente de jogos como o Dirt Rally, o foco aqui é você, não na competição, mas no escalar, off-road, sair de atoleiro. Liguei aqui o controle de atração integral. Olha a diferença do carro com atração integral. Ele fica um trator. Ele vai tracionando nas quatro rodas. E em situações mais extremas ainda, nós temos a opção do bloqueio do diferencial. Que vai nos auxiliar, por exemplo, a mandar torque para a roda que está girando em falso. Ou para aquela roda que está no chão. Ela vai mandar o movimento por igual nas quatro rodas. Que aí sim o carro vai virar um trator. Outra opção que nós temos é a opção de câmbio manual. Eu coloquei aqui no manual de primeira. Porque a primeira marcha não tem tanta velocidade, mas é a marcha que tem mais torque. E é disso que a gente precisa aqui no atoleiro. Para poder sair desse lama-sal que nós temos aqui no jogo. Esse carro é um carro que foi licenciado oficialmente. Então ele existe na vida real. É uma Ford F-150 muito bonita. Americana raiz. E aqui nós temos um pedaço aqui com bastante água. Bom, vou bloquear aqui o diferencial. Olha a diferença. O bloqueio do diferencial é para isso. As situações extremas. As quatro rodas giram por igual. E ainda assim, galera, é difícil de passar por esse atoleiro. Bom, vamos lá então. Câmbio manual. Vamos ver a estratégia, mano. Se acontecer do carro atolar e não tiver jeito mesmo. Aí a gente tem a opção de colocar o guincho. Porém, essa picape. Ela é um carro valente, galera. Eu não acho que eu vou precisar usar o guincho. Vamos precisar só de estratégia e atração integral. O bloqueio do diferencial a gente já vai conseguir aqui se dar bem com essa caminhonete. E mesmo com o bloqueio do diferencial está difícil, hein? Vai lá para você. Ó, mas... Vai escorregando. Aí uma hora vai. Esse é um jogo que eu recomendo para quem gosta de jogos off-road. Eu estou jogando no Xbox One S. Então esse é um jogo que tem uma proposta bem diferente. Lançada para os consoles. Esse tipo de simulação a gente só vê no PC, né? Mas não. Estamos aqui num jogo de console. Não é um jogo divertido. Não é um jogo emocionante. Ele é um jogo para você jogar, relaxar, ver um off-road, bolar uma estratégia. Tem alguns desafios para você cumprir dentro do mapa. Por exemplo, pegar na serralheria, levar madeira, né? Levar combustível. Inclusive nós estamos aqui com um pouco menos de meio tanque de combustível. Tem como a gente abastecer no posto. Tem vários mini desafios aqui no mapa que a gente tem que cumprir. Porém, aqui no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a inseridade que é o atoleiro com esta F-150. Que é um carro, uma picape média americana, né? Com padrão americano. É uma picape média. Porque tem muita gente que gosta dessa caminhonete. E foi a última a ser 100% raiz, né? Depois veio aquela de 98, mais arredondada. Que é um carro muito bonito, por sinal. Mas muita gente, muitos fãs da Ford, das picapes da Ford, acabaram não gostando. Então essa daqui é uma picape raiz e está se mostrando ser uma picape raiz, né? Aqui no meio a gente tem algumas torres que desbloqueiam o mapa, um minimapa. Para você ver onde estão os itens, onde tem novos carros, novas máquinas. Tem trator, tem caminhão. Então, inclusive, eu fiz um vídeo de caminhão aqui. O primeiro vídeo desse jogo. Eu vou estar deixando um link na descrição. Porque a gente pegou uma carreta de gasolina aqui nessa estrada de terra. Só para vocês terem ideia. E olha lá, a picape. Ela vai jogando barro para todo lado. Suja a caminhonete, entendeu? Ela é bem realista. É só ter estratégia. Às vezes tem uma árvore ali que atrapalha. Sem problema. Eu fiz um vídeo fazendo essa trilha off-road com esse caminhão aqui, cheio de gasolina. Então eu vou estar deixando o link na descrição, porque o vídeo ficou bem bacana. É um caminhão que não tinha tração integral, nem bloqueio de diferencial. Para vocês terem ideia da insanidade. Mesmo assim, usando estratégia, usando guincho, eu consegui passar ali pelos desafios off-road. Aqui já temos um trecho de subida. Que já é um pouco mais desafiador, né? Porque no plano você já é perigoso atolar. Imagina a subida. Lembra um pouco o atoleiro do Forza, né? Do Forza Horizon 4. Inclusive, se vocês quiserem ver esses vídeos de atoleiro do Forza Horizon 4. Eu vou estar deixando um link na descrição. Com a playlist do Forza Horizon 4. Tem vários vídeos sempre falando de carro com ficha técnica. E um desses vídeos você vai encontrar lá. Vídeo de off-road com algum carro no atoleiro. Porém, é um atoleiro fake, né? Esse daqui é um atoleiro verdadeiro. Ah, mas agora a P.C.A.B. passou pelo mais difícil, né? Agora já é mais tranquilo aqui. Quando você pensa que é mais tranquilo aí que tem uma surpresa na frente. Tem um barro, um atoleiro, um amassal. Mas tem que ter estratégia. Estratégia e paciência. Eu diria que esse jogo aqui, o Spin Tires, ele não é um jogo para qualquer jogador, não. Vai ter gente que pode comprar ele e pode não gostar. Então, é um jogo realmente com uma proposta diferente de todos os outros jogos. O objetivo é esse aqui, ó. Levar o carro no off-road, dar um rolê pelo mapa. Aceitar aqueles desafios off-road, como por exemplo esse atoleiro aqui, ó. E a picape passa de boa, sem problema nenhum. Então, galera, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram também, que é uma extensão do conteúdo que eu faço aqui. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, um off-road com essa Ford F-150. Vou finalizando o vídeo por aqui, então. Muito obrigado a todos. Tudo de bom para vocês. Valeu. Falou. Tchau.